Sob a presidência do conselheiro Valcero Brás, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou oitenta e oito processos das pautas número noventa e nove na quinta-feira, oito de agosto. Participaram da reunião o conselheiro Humberto Aydar, o conselheiro substituto Flávio Luna, em substituição ao conselheiro Fabrício Mota, o conselheiro substituto Laércio Amaral, o procurador de contas Regis Gonçalves Leite e o secretário de plenário Gustavo Melo Parreira foram aprovados com sessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. A sessão pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.